E estamos aqui de volta com a nossa série maravilhosa de Spirit Fader. Spirit Fader. Olha, falei certo agora? Fader. Acho que é isso mesmo. Se não for, passou a ser. Nós hoje vamos para... Abraçar o gatinho. Para a ilha. Vambora. Espera aí. Para cá. Cadê a ilha? Essa daqui? É. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fazer antes. Calma aí. Nós não somos obrigados a seguir para onde ela está querendo que a gente vá. Então... Olha, o mapa é bem grande, mano. Olha. Será que dá para ir nele inteiro? Deixa eu ver. Menos 175. 215. Ok. Tem uns 300 de altura. Nossa, é muito longo. É uns 300 por 700, mais ou menos. 700 por 300. Caramba, é muita coisa, mano. Vamos lá. Vamos para a iniciada de Moste. O único chato é ter que ficar esperando, né? Não tem nenhum botão para agilizar, tem. Não. Ah, que falo os aprimoramentos. Legal. Falo os material que eu preciso. Falto calcário, calçário, calcário, calcário. Acordou. Bom dia, minha filha. Nem me pergunte como, mas eu já me encontrei com Albert. Ele é mesmo um rapaz interessante. Mas o interesse dele nos assuntos marítimos vai ser muito útil para você. Tipo os aprimoramentos de barco que ele vende a preços exorbitantes. Com eles, você vai atravessar as tempestades mais terríveis e os obstáculos mais difíceis. Que mais parecem desafios da mitologia clássica. Um tanto clichê, na minha opinião. Ok. Eu tenho que fazer a comida ainda para ela, né? Eu não fiz. Fiz. Ah, eu fiz sim. Vamos botar uns peixinhos aqui para cozinhar. Ah, dá para botar tronco para cozinhar. É sério? Não creio. Ih, o peixe demora para caramba para fazê-la. Espero que não pegue fogo na cozinha. Olha isso. Ops. Chegamos já. Foi rápido. Vamos dar um pulinho naquela ilha ali. Talvez encontremos alguma coisa interessante lá. Vamos lá. Não, calma. Vamos lá. Vamos lá. Que árvore majestosa. Pode cortá-la, viu? Não faz mal, eu juro. Na verdade, é a melhor forma de obter madeira de que você está precisando. Não diga. E não se preocupe, elas voltam a crescer com o tempo. Mas um fato interessante sobre a luz eterna... É engraçado que o gato fica quietinho, né? É engraçado que o gato fica quietinho, né? Ou a gata, seja lá o que que seja. Seja lá o que for, ou que seja você, criatura imensurável, inomeado, inomeável. Corta, 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 corta. Segure o e-o máximo possível para minerar um veio. Ops. Não é o máximo possível. Não deu. Ah, tá aí. É isso aí que eu precisava. Tem mais alguma coisa pra cá? Ah, não dá pra cair aí. É, pra cá não tem nada. É legal que a gata fica em cima da bolinha, né? Eu vou acreditar que... Eu vou acreditar não, né? Eu acredito que Dafodiu é o nome de macho, mano, mas... Muito bem. Meus cumprimentos. Pois agora você se tornou a própria morte destruidora dos mundos. Piadinhas à parte, é assim que se faz. Vá cortar mais umas árvores. Aí podemos voltar para o bar que construiu o roçado. Com todos esses troncos de bordo. Espero que vou ser perto do bote. Só vamos. Suave na noite. Me sinto bem melhor. Ah, é. O peixe ainda não tá pronto. Na real, essa altura já deve estar, velho. Bora. Só faltava eu ter abandonado ela lá. Estela, sabe, fico muito feliz que você esteja aqui comigo. Mas não fico nem um pouco surpresa. Faz sentido. Ter você aqui cuidando de mim nos meus momentos finais. Você sempre se importou tanto com os outros. Sempre protegeu os vulneráveis. Até mesmo pessoas esnobs e pendantes como eu. Olha, ela sabe, viu? Lembra do dia que meu pai gritou com o gato? Devíamos ter uns 12 anos. Você estava com aquele tênis azul com enfeitos de purpurinas. E lá foi você, toda destemida, repreender o meu pai por brigar com o gato. Meu pai soltou fogo pelas ventas e quebrou o vaso roxo de cristal. Foi irado. Sabe. Ora, ora. Estou com uma sensação estranha. Na verdade, estou morrendo de fome. Você não come comida repetida, né, Dondota? Peraí, pra cá. Peixe grelhado. Hã. Vou botar a dor desse aqui pra fazer o que ver o que acontece. Ih, tá lentinho também. Vambora. Deixa rolar. Obrigada, amei. Ok. Deixa ela lá comer. Ah, eu tenho que botar o barco pra andar. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Vamos pra onde agora? No calcinho ou no... Ah, não. Pera. Carai. Aqui. Ó, certinho. Nem um pro lado, nem pro outro. Pô, tá aqui mesmo. Vai lá. Vai lá. Um roçado. Olha, ficou um mar bonito do que eu esperava. Tem certo charme. Simples, mas elegante. Agora é só plantar algumas sementes de roçado. As sementes só crescem em seus respectivos lugares. Sementes de horta não crescem no roçado. Nem adianta tentar. Mas você sabe que eu consigo matar até cacto de plástico. Então não ponha muita fé em mim. Enfim, só tem um lugar onde podemos encontrar o que precisamos. Teodoro é especialista em sementes. Sim. A loja dele fica em Holmenberg. A maior cidade dessas paragens. Teodoro e os irmãos fundaram a Guaxininha S.A. Uma rede de lojas meio pilantra. Sim, este mundo sofre muito com práticas comerciais duvidosas. Como não quero que você seja passada para trás. Vou com você. Deixe em negociação comigo. Eu já conheço aquele Guaxininha. Ele é a maior tratante. Desonesto a vida toda. Então vamos para Holmenberg. 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 Ok, eu preciso de semente. Oh, mais água vindo. Mais caixote. Ah, nos caixotes tem semente. Pode ter, né? Acho que é chance. Ah, ali ó. Comprei a especialidade. Semente de linho, milho, café, cenoura e nabo. Vamos lá, vamos para ele. Será que dá tempo ainda nesse episódio? É, claro que dá. Começamos a cor. Pera, ainda tem tempo pra caramba ainda. Pegar essa luz. O que é essa luz? Peraí, desce. O que é isso? Nada. Nada. Vai demorar pra caramba ainda. Vamos lá fazer alguma coisa. Nossa, que tá muito lento. Meu Deus. Será que quanto mais comida eu botar, mais demora pra fazer? Testar com os peixes. Um. Nice. Ela demora tanto com a animação de comemorar, em vez de guardar logo e voltar a jogar, né? Olha isso. Ó, 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 ó. Peguei. Vai ficar comemorando. Comemora não, minha filha. É só um arenque. Já pegamos sete desses. Aê, peguei. É meu. Miao pra você também. Nice. Outro peixinho. O jogo é bonito, mano. Não é feio, não. Tô gostando da arte do jogo. Mais outro arenque. Aí, chegamos. Hummingbag. Ficou pronta a comida, pera. Hummingbag. Carvão. Ha, tá certo. Pera de se esperar. Certo, chegamos. Vamos comprar a semente. A loja de Teodori fica nessa ilha. Vamos dar um pulinho lá. Ok, peraí. Primeiro. Deixa eu voltar aqui. Ah, deixa eu botar um peixe. Eu acho que tá indo mais rápido. Tá certo. É, demora mais baseada enquanto eu coloco. Quanto mais colocar, mais demora. Ah. Estela, veja só esse altar. Ele é deslumbrante. Alguns objetos neste mundo ressoam com barqueira. Com a barqueira dos espíritos e com a luz eterna. Humming. Ouvi dizer que esse monumento tem o poder de aumentar as habilidades da luz eterna. Humming. Os dois engastes têm que ser preenchidos com alguma coisa. Aposto que dá para usar os obolos, óbulos, para ativar. Mas para conseguir essas coisas, você precisa trazer mais espíritos para o barco. Humming. Tenho certeza de que você ainda vai encontrar mais almas perdidas como eu. Humming. Humming. Pulo duplo. Interessante. Humming. Estou indo para casa. Não me siga, por favor. Detesto quando as pessoas sabem onde eu moro. Se souber meu endereço, você vai contar para as pessoas. E elas dirão a outras pessoas, escuta. Eu só não quero receber correspondência inútil Ok Se não parar o que? Me deixa em paz Eita Ah, tem alguma coisa aqui acontecendo O que é isso? Por que está acontecendo isso? Ah, eu não tenho ideia Larga minha maçaneta Não somos amigos Um passeio por dia traz saúde e alegria O que me faz lembrar Não vou médico há uma eternidade Ah, não Por que comecei a pensar em saúde de repente? Estou começando a me sentir mal Não estou doente Estou bem Esses bichos são estranhos Pois não Ah, achei que você quisesse dizer alguma coisa Ótimo Lá está o Theodore Vai em frente Dê uma olhada no que ele está vendendo E aí Theodore Quero comprar Esta chave abre a porta da escada quebrada em Holmingbird 500 mil Quando plantada no roçado Essa semente Essa semente gera pés de linho Que por sua vez podem ser transformados em fios de linho Com as ferramentas certas Pô, 7 mil Milho, café, cenoura E nabo Nem que eu quisesse Calcário 14 mil Um desses Está louco 13 mil Um tronco de burro do sério? Vamos ver quanto é que é para vender Calcário 70 Ele vende por uns 14k E compra por 70 Tá certo Faz sentido Comida Ah, ele compra 35 Peixe grelhado Ah, eu não tenho peixe cru O que foi isso? Esses preços estão exorbitantes Eu é que não vou deixar que ele passe a perna em você Eu vou acabar com a graça desse vendedor agora mesmo Quer ver? Ótimo Vamos fazer isso Teodoro Sei o que você está fazendo Sei o que você está fazendo aqui E você deveria se envergonhar Se eu virar lata Pessoas como você são a razão Para termos o dado O dedo do meio O dado do meio O que? Matame, o que significa isso? A minha amiga, que é a nova barqueira dos espíritos Ela não nasceu ontem E muito menos eu Você não vai nos passar para trás Mas Eu Pode acreditar Eu adoto as práticas comerciais mais honestas Ouça bem, seu tratante Não vou mais tolerar esse seu comportamento Chega de trambique Chega de desonestidade Quero pagar preços justos Eu Eu Então deixa logo de desonestidade E na próxima vez que nos virmos Tentarei ser mais gentil Se você começar a ser mais inteligente Entendido? Mas Sim Sim, é claro Prometo que vou ajustar meus preços Mas por favor não brigue mais comigo Vou até lhe dar um desconto Ei você Isso mesmo A sua amiga acabou com a raça daquele vendedor ganancioso Vendedor Meu Deus, eu tô muito mal Parece que você e sua amiga seriam ótimas adições a gangue de cima Gangue de cima Tá certo Vocês querem subir, não querem? Dá para ver nos seus olhos Não vou mentir, aqui em cima é bem legal Isso aí, as melhores pessoas estão aqui em cima Mas não se anime muito Algo idiota quebrou a escada Você teria que conseguir dar um pulo sobre o humano para subir Ou então você poderia usar as escadas ali daquela casa Mas o outro idiota perdeu a chave Bem, enfim, até mais Gangue de cima para sempre Gangue de cima Eu quero ser da gangue de cima A gangue de cima parece legal Vocês todos vivem aqui embaixo como normes Eu posso viver lá em cima como uma estrela Gangue de cima Venha me vendo a chave Aprecime-se, cliente potencial Receba as boas-vindas à Guaxinha Sá Temos atendido os homens da Hector de sempre Você tem as centelhas Nós temos a mercadoria Temos todos os artigos Para fazer você gastar Suas tão suadas centelhas Aprecime-se Centelhas é o dinheiro do jogo Ainda está 5 mil essa merda Ah, melhorou o preço Calcário, tronco de burro Ok, comprar três dessas Prontinho Fantástico Se você já tem tudo o que precisa Então, com licença Mas fica à vontade Fica aqui quanto tempo quiser Nós vamos no pier Ok, vamos lá para o pier Ah, precisa de chave Dá para pegar isso aqui? Não É, eu vou precisar do pulo sobre-humano Viu? Estou pulando sobre-humanos Na real são espíritos Merda Eita, o que foi isso? Semente Peguei semente Ah Legal Espera Mais semente E aí Ok Tem isso aí Vambora Espera Tu conversa comigo? Não Vambora Ó, a comida está pronta Ela já está dormindo Peixinho Frito E aí Precisamos fazer uma cama para ela Semente de linho Semente de linho E semente de linho Tá, agora preciso regar Ah, nice Já passou a noite Nossa É, eu quero fazer as hortaliças Não posso ainda Hora de acordar, donzela Parece ótimo Estela Você sempre está um passo à frente Parece que você tem dedo verde Que nem o seu chapéu Em pouco tempo Esse barco Será uma aconchegante fazenda flutuante Não se esqueça de regar as plantas De vez em quando Mas não adianta me perguntar nada Meu conhecimento de jardinagem É tão limitado Quanto a compaixão do meu pai Vai ter que encontrar Alguma mentora Melhor do que eu Falando nisso Acho que está na hora De encontrar mais passageiros Não que eu não adore Ficar sem granos oceanos Só com você Mas você é a barqueira Dos espíritos E barqueiros Precisam de espíritos E é claro Precisam ajudá-los Com seus desejos finais Por mais mundanos que sejam Ouvi falar de um lugar Perto daqui Onde pode haver uma pessoa Precisando da sua ajuda E se for quem eu desconfio Que é Você vai gostar Vamos lá Vamos arpar Sempre cabe mais um Sementes do futuro Concluído Opa Tirei para o lugar errado Primeiro Antes de ir para o nosso destino Eu vou fazer uma Visita a um outro lugar Também não é aqui É ele mesmo Droga Eu estava no lugar certo O que é isso? Angra de Barking Vixe O mar tempestuoso Vamos aqui nas águas vivas Antes E vamos pescar Enquanto esperamos Vamos fazer o quartizinho Aqui Basico A magia da ereção E chegamos Outra vez Lá vamos nós Outra vez As águas vivas Roubam toda a luz Da mesma forma Com que roubam Toda a minha esperança Eu nunca vou me acostumar E parte de mim Ainda acha que é a culpa Toda minha Enfim Você vai conseguir Dar conta Aceita o desafio Não tem mais nada Que eu possa dizer Elas vão vir direto Para cima De nós Ela não gosta mesmo De água viva Nossa altura Que essas malditas Estão vindo Cara Não Bicho A verdinha Está lá em cima Eu nem posso Chegar nessa altura Corre não Corre não Corre não Uma A outra Está aqui E a outra Vem lá em cima Não Eu não Perdi Ah não Perdi 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 Não Está aqui Não 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 dá para alcançar Não Será que dá para alcançar Daqui Não Perdi Aça Nossa Ela não sobe No telhado Mano é horrível De fazer ela Subir aqui Desse telhado E já Acabou Nossa Por que que eu saí Daqui Não Fiz besteira Porque não é novidade Sempre faço besteira Acabou agora Acabou agora Ora ora O lanchinho Agora cairia bem Qual foi a última comida Que eu dei para ela Peixe Ah obrigado Estela Eu gosto pra caramba De comida De cozinha afetiva Ok Cozinha afetiva Ah vamos cozinhar um marisco Abraço Prontinha Mumu Tá tudo certo Me sinto bem melhor Ok E é isso aí Próximo destino Angra de Barking Mas por agora Galera Nós vamos afetando Por aqui Tenha uma boa noite Um bom dia Uma boa tarde Seja lá a hora Que estiverem vendo isto Caramba Se gostaram Deixa aquele likezinho Maroto Compartilhem E ficamos por aqui Agora eu devo ir Me deitar-me um pouquinho Para Me descansar-me E ver se me arrumo Deste resfriado chato Até a próxima Minhas sombras Fui Minhas sombras 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 Minhas sombras